Gente, que notícia terrível essa aqui, essa informação é estarrecedora. Dois homens assassinados num posto de gasolina lá na cidade de Dom Expedito, na zona rural. Na zona rural, um posto de gasolina muito famoso. Tiraram aí a imagem porque esse homem está sendo assassinado aí. Olha o homem aí, ó. Um dos homens aí mortos é um servidor público identificado como Fabrício Souza. Ele foi confundido com o verdadeiro bandido, com o alvo dos bandidos. E acabou sendo executado por engano, quando ele estava dentro de uma lanchonetezinha, uma loja de conveniência do posto de gasolina. O Fabrício, na verdade, trabalhava como motorista da ambulância do SAMU, da secretaria lá de Dom Expedito Lopes. Agora vejam só. Quando viram que mataram o homem errado, os criminosos resolveram correr atrás do verdadeiro rival que eles estavam perseguindo e mataram na hora. Então foram duas mortes lá em Dom Expedito Lopes. Coloca o vídeo aí pra você ver. O rapaz do SAMU é motoristazinho. Ele chegou lá na lanchonete, me deu um cafezinho, ó. Aí lá está o bandido, ó. Ó o bandido, ó. Já encostou, bah! Matou, derrubou no meio ali. Como que? Tirou na cabeça, viu? Aí quando ele viu, vixe, rapaz, matei o homem errado. E cadê o outro? Então, bora atrás do outro. Correram atrás do outro e mataram, viu? No interior do Piauí, o que é isso? O que causa um negócio desse? Por que aconteceu isso? Por que o outro ia ser assassinado e quem pagou com a vida foi um inocente? Me conta aí, Eliezer. Danilo Eliezer, lá do sul do Piauí. Duas pessoas foram mortas a tiro em um posto de combustível no povoado Gaturiano, município de Dom Expedito Lopes. O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã e foi registrado por câmeras de segurança do posto. De acordo com as informações iniciais, o autor dos disparos estava seguindo dois homens que estavam em um veículo Gol Vermelho. Eles então decidiram parar no posto e um deles foi até a lanchonete do local. Nesse momento, o autor dos disparos entrou na lanchonete e acabou confundindo o alvo, efetuando aí disparos na cabeça de Fabrício Souza. Fabrício era motorista da ambulância da Secretaria de Saúde de Dom Expedito Lopes e ele nem ao menos era alvo desse criminoso. Ou seja, Fabrício foi atingido por engano enquanto comprava lanche na lanchonete do posto. O mesmo morreu ainda no local. Ao assassinar Fabrício, o criminoso sai tranquilamente pela porta, como é possível ver nas imagens, e vai em direção ao segundo alvo, o motorista do veículo que tinha ficado dentro do carro. O criminoso então atira contra a vítima, que também morreu no local. O outro alvo do criminoso acabou fugindo. Após isso, a Polícia Militar e a Alcã de Pico, juntamente com a Força Tática de Valença, foram ao local e isolaram a área até a chegada da perícia. Policiais de outros municípios também foram acionados para que pudessem fazer barreiras na tentativa de localizar os suspeitos desse crime. Uma pessoa não identificada desceu do seu veículo e tirou a vida de dois homens, sendo identificado por Ronaldo de Pedro, o mesmo reside aí no bairro Junco, Picos, e o outro, Fabrício, que residia em Dom Expedite Lopes. Na verdade, o pistoleiro, ele deve ter vindo para tirar a vida do Ronaldo de Pedro, mas como o Fabrício estava usando as mesmas vestes parecidas com as vestimentas do Ronaldo, foi morto por engano, pois a Polícia Militar, ao tomar conhecimento, estamos fazendo diligência, já cercamos a BR 316, sentido Teresina, fechamos ali a BR, que dá acesso a Oeiras, e comunicamos aos batalhões da Polícia Militar para que sejam feitas barreiras no sentido de tentar prender esse matador. Esse matador, coloca o vídeo aí, ele está de azul, ele está bem vestido, você vê que ele é um... Olha o matador, está assim quase de... Olha, camisa comprida, como se estivesse bem vestido, né? Olha o matador aí, olha. Esse matador aí, ele é um pistoleiro. Ele foi contratado para matar duas pessoas, e ele disse, eu vou matar. Só que esse rapaz que está aí, que acaba de morrer aí, ele estava merendando, motorista do SAMU, e a roupa dele é parecida com a do outro lá, que ele queria matar. E ele disse, não, na dúvida, eu largo o baba nesse aqui e mato. E matou o rapaz. Matou de graça, né? Mas mesmo assim, disse, já que eu vim fazer o serviço e errei, eu vou atrás do outro. Aí matou o Fabrício. E aí o cabra que andava com o Fabrício, que era para ter morrido num lugar desse aí, ó, aberou. E aí se salvou. Ou seja, morreu um inocente no lugar de um procurado, né? Agora, Picos, essa região do Dom Expedito aí, essa região ali, ela é muito famosa na pistolagem. Ali mata um prefeito, mata o vice, o vice manda matar o outro. É sempre que aconteceu isso, né? Ali, é muito próximo ali do Ceará, do Pernambuco, da Bahia. Já foi chamado até de polígono da maconha, porque é uma área que ataca, inclusive, o pessoal do Novo Cangaço, né? Atacando, roubando banco. Agora, o que é que motiva esse cara todo empalitosado aí, com a manga comprida, e matar duas pessoas? Não tem a motivação. Nem a polícia disse, nem... Não há informação nenhuma nem extraoficial da motivação desse crime. É pistolagem? É facção? Se bem, gente, presta atenção, as facções, elas invadiram o Piauí pelo litoral e por Teresina. Onde tem mais facção aqui no Piauí, é lá na Parnaíba e aqui na capital. Nas outras cidades, acontecem casos esporádicos, né? A confusão mais de noiado, brigando com noiado. Aí, na região sul, essa história de facção não tem essa premência que a gente vê nos outros casos aqui, como na capital e no litoral. Tudo indica que aí foi negócio de encomenda, pistolagem. Vá lá e mate, e traga o pescoço dele pra mim, que eles querem assim. É filmar, matar e botar na internet. E motor, tá aí, ó. Os dois, os dois que eram parceiros, mostram esse carro vermelho bem aí, ó. Os dois. Aí, esse aí desceu, pra merendar e o outro ficou dentro do carro. E ele pensou que tinha descido os dois, matou isso aí de graça. Já pensou, rapaz? Como é que funciona isso? E nós estamos num mundo hoje, gente, que matar as pessoas virou assim uma banalidade, a coisa mais normal do mundo. Nós, seres humanos, que estudamos tanto, que evoluímos tanto, que temos avião supersônico, que estamos visitando a Lua, que queremos ir pra Marte, que tem tudo hoje digital, aí o homem evoluiu materialmente e perdeu a alma. Nós perdemos a eternidade. Mata. E aí o cara diz logo, ora, mas se o Caim, que era irmão do Abel, matou ele, não teve nadinha no começo do mundo. Não é? Quer dizer, essa normalidade do assassinato, da morte, da violência, ela é preocupante. Pra onde é que vão os nossos filhos, os nossos netos? Qual é o planeta que nós vamos deixar pra eles? o Brasil vive uma guerra. O Brasil e o mundo estão vivendo uma guerra civil. Irmão matando irmão. Olha, a Ucrânia com a Rússia era assim, ó. A Ucrânia e Rússia era assim. Só porque a Ucrânia disse que ia pra OTAN, o outro lado desatira e mata todo mundo. Um milhão de pessoas, dois anos de guerra, um milhão de pessoas saíram caminhando. Deixaram a casa pra trás, deixaram os filhos, deixaram o emprego, deixaram o dinheiro, deixaram a vida. E estão morando na Polônia. Estão lá, escarreirados, estão morando lá na Polônia, debaixo de uma ponte, numa casa, numa coisa. E agora tá aí, Israel explodindo o mundo, porque não é só, eles não estão explodindo só a faixa de Gaza, não. Isso é uma preocupação mundial, porque mexe com o Irã, mexe com a Síria, mexe com o Egito e mexe com o Brasil. Se um político no Brasil der uma opinião, no outro dia tá escolhendo a maçã na frente da rede social. Porque hoje, você tem que pensar no que você fala hoje, porque senão no outro dia estão lhe pegando. Não é um mundo louco esse que nós estamos vivendo? O outro chega bem aí, você tem vontade de matar esse cara bem aqui, pufo, mata. Aí mata seu filho, mata sua esposa, assalta sua casa, dá um tiro na pessoa que estiver bebendo uma cerveja no bar. Então, que mundo é esse que nós estamos construindo? Me diga aí, pelo amor de Deus. Isso aqui é um programa policial. Aí você, é muito fácil dizer aqui, olha, o homem matou o Antônio, José matou o Francisco. Só isso? A gente tem que discutir isso, não tem não? Nós temos que começar a pensar em alguma coisa. E é porque o Piauí é um estado em que a segurança pública funciona. Rapaz, os meus parentes que vêm de São Paulo, que vêm do Rio de Janeiro, quando eles chegam aqui, dizem, Arnaldo, rapaz, lá no Rio de Janeiro a gente não vê essas ações policiais, não. Lá no Rio de Janeiro não tem as ações policiais que tem, porque no Rio de Janeiro o cara que é traficante de droga, ninguém persegue mais ele, não, porque vender droga na esquina está aí na moda. Lá ninguém se importa com quem usa droga, com quem cheira cocaína, com quem está na praia, porque não tem mais, não tem mais uma perspectiva. Então, eles estão lavando as mãos e o Piauí ainda tem uma grande segurança. Essa que é a verdade.